Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal pra vocês. Gente, eu tive uma ideia de vídeo que vocês não vão acreditar o que vai acontecer aqui. É o seguinte, eu vou bater lá no quarto dos meninos agora, aqui da House, tá bom? Eu vou chamar o Adê e vou combinar o seguinte com ele. Sabe quem? Tá mó clima de crush. Eles estão jogando indiretas, assim um pro outro. E eu tô notando isso. Então eu vou apimentar um pouco e olha só o que vai acontecer. Vamos lá chamar o Adê primeiro. Posso entrar? Entra! Pode não, eu tô pelado. Cagar! Viu? Posso falar com você rapidão? Quem aqui quer ficar comigo? Ixi! Vai, filho, vai se acha. Quem quer ficar com você, eu não sei. Vem aqui, rapidão. É urgente, né? Aconteceu um negócio. Vamos lá fora. Da câmera que eu gravo. Pera aí, o que você quer comigo, Larissa? Mano, eu tive uma ideia que é assim, você tá ligada? Você está vendo a indireta que tá rolando entre a Poli... Não, já tem um canalzinho. Quem? Já tem um canalzinho. A Poli e o quem? Quem? Calma, o que você não... Vem pra cá, pra piscina, pro pessoal não... Eu sei que o quarto deles é bem ali, tá ligado? Mar, o que você quer fazer? Mano, eu tava pensando assim, eu tô combinando com você porque eu preciso muito da sua ajuda, entendeu? Pra você filmar. Nossa senhora... Eu vou mandar. Tipo, dá pra gente chamar ele aqui, tá? Aí... Ele tava dando as piadinhas falando dela também. Tá falando da Poli já? Sério? Ela tava dando em cima dele. Eu acho que ela tava dando em cima ou ela pode tá só brincando. Isso que fica a dúvida. Se ela tiver um rino, alguma coisa assim, tá ligado? Não, se ela tiver brincando na zoeira, você fala, caralho, da hora. Porque ela inventou o Ken meio rino, mas ao mesmo tempo fotinho da gente. E ela falou que ela era Barbie. Eu falei... Mas será que é verdade? Isso que eu tô querendo te chamar. Porque o que você acha de chamar ele agora e mandar ele dar em cima dela pra provar se ela tá ficando... Um desafio. Então, vamos falar pros meninos todos. Que os meninos gostam da bagunça. Papai voltou. E voltou com a câmera na mão. O que que tá acontecendo? Já vem. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. A Larissa vai explicar. Eu achei da hora. Tá vindo bomba. Não, tá... Mano, muito bomba. Nossa senhora. Eu tô tulando meu cafezinho. Eu só acho que nós vai ter que sumir com o Ken. Mas tá vindo bomba. Quem? Você vem. Você vem. Mas no vídeo lá... Pera aí, não, rapaziada. Vamos falar nossa indignação. No vídeo lá, as meninas falando só do Ken e a gente. Fiquem tranquilos que também eu saí de umas coisas, mas não vou falar porque tá em abanço. Pera aí, vou parar de gravar. Fala o que você me falou. Eu não vou falar sobre vocês aí que tem um negocinho também, mas não vou falar agora. Vou guardar. Ó, pra você. Tá preparado? Uhum. Eu acho que não tá preparado, não. Tá preparado, não. Segura o coração. Não. Segura o coração. Eu vou propor, véi, um desafio pra você. Você topa desafio? É cara que topa? Levanta. Não é do desafio levantar não. Qualquer coisa. Não é do desafio levantar não. Não é do desafio. Pera aí. Ó. Agora vai. Explica pra eles, Larissa. Eu vou ficar aqui porque eu vou explicar pra todos vocês porque, ó, vocês têm que concordar, tá ligado? Ó. A gente já sabe o que tá rolando. É. Tá ligado que a Polly tá dando indireta pra você, véi. Muito bem. Você viu no vídeo, na apresentação, ela te chamou de Ken e te falou que ela era o quê? Barbie, tá ligado? Pra fazer com... Eu já dei uns pega por menos. Por menos é o menos. Por menos é o menos. Aí é o seguinte, o desafio é, você topa chegar nela, dar uma ideia pra gente realmente ver se ela tá afim de você ou não? Vai dar em cima. Ó, mas lembrando aqui, ó, gente, é um desafio. Se você tomar um fora, é um desafio. Desafio. Você cumpriu. Mas eu acho que não vai tomar. Não vai tomar, não. Eu acho que não vai tomar. Larissa, ó, mano. Eu já fiz isso sabendo que não sei o que pode rolar. Mas aí só, ó, cuidado também. Se não levar fora, cuidado, vamos ver o que vai acontecer. Se não levar fora... Mas é um desafio. Ó, se não levar fora, eu paro de gravar. Ó, é muita, velho, responsa. Vocês concordam? Rapaziada, se o vídeo tiver muitos minutos, você já sabe que eu se ferrei, então. Vixe. Continuou gravando. Mas é só um desafio, tipo, de boa mesmo. Mas ela quer ficar com quem? Se eu não deu certo, não deu, já era. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? E é isso aí. Vamos lá? Desafio foi aceito. Lari, mas ó... Mas tem muita menina no quarto, o que vocês propõem? Eu acho que vocês chamam as meninas. Chama as meninas e fala, gente, vamos fazer um tiktok ali. E se eu chamar todas e falar que o celular dela tocou da poli? Aí ela vai pro quarto e você já entra. Ou você chama só as meninas e deixa ela lá? Eu acho que ela vai junto, vocês acham também? Ó, vamos fazer um bagulho bem bolado. Você chama a Lainy, fala, Lainy, chega no ouvido de uma e fala pra nós ir lá pra fora. E você fala pra ela também. Sai os poucos, fica só você e ela. Aí você fica conversando com ela pra manter ela no quarto. É verdade. Aí ele chega. Na hora que ele chegar, aí você já chega. Eu posso falar com você? Não sei o que lá. Aí você... Eu vou pegar água da Inora. Aí você sai. Já bota uma pilha, Lari. Fala, ih, e já sai. Ih, moçada. Deixa eles dois. Tô ligado. Vamos lá então, Lari, vai lá tirar as meninas. Vai lá tirar as meninas que nós já vai. Mas é o seguinte. Ela foi lá tirar a menina. A gente tem que ter um plano, tem que ter um plano. Vamos ajudar. Eu tenho uma cantada boa. Ó, deixa eu falar. A gente é os meninos. A gente tá numa disputa aqui. Você chega pra ela e fala assim, ó. Ô, seu pai é pedreiro? É isso. Aí se ela falar que não, você fala, porque sua cara tá precisando de uma reforma. Já sei. Tá precisando de um reboco aí. Não fala isso, Caíra. Não, fala sim, fala sim. Essa piada é boa, vai. É bom. Essa é boa. Se ela ficar brava, se ela ficar brava. Aí você fala, ô, se tá brava, vem beijo. É, tá nervosa. Lai, você pergunta assim pra ela. Viu, você quer ficar com quem? Essa é boa. Pergunta se ela gostou de alguém na casa. Zou assim, falou, você viu os moleques? Os moleques é da hora. Mas você quer ficar com quem? Afirma, afirma. Você quer ficar com quem? Fala assim, ó, mas você vai ficar com quem hoje? Zou assim. Você vai ficar com quem hoje? Tipo, afirma o primeiro que ela vai falar, né? Mano, eu achei no início que ela tava de brincadeirinha. Mas ela começou a falar muito, eu falei, eu acho que ela tá querendo. Eu me assuntei quando ela tava aqui, que a gente tava ouvindo a conversa. Então. Porque ela falou que ia ser difícil. Ó, mas você levar um fora é tudo pelo vídeo, rapaziada. Levar um fora. Não, o ruim era se você não aceitasse o desafio. Se você já aceitou o desafio... E é isso e outra coisa. Mas é os meninos. Você não vai tomar fora. Não, o time dos meninos aqui, já era. Tá ligado. Tá ligado. Os meninos é nós. Nós vamos bolar umas trollagens. Vamos esperar a live. Mas você vai ter que mostrar a disposição. Você tá lá pra dar ensino. Não, o plano já tá filmado. Vamos filmar da janela. Eu não posso filmar da janela. Eu tô em Blasbio, as minhas já saíram. Só isso. Tem que ir rápido. Vamos ficar olhando da janela. Eu acho que eu vou. Eu quero ver se o meu menino vai ter ação. Mas assim, assim, eu vou entrar primeiro agora. Não, vamos passar todo mundo pra lá. Vamos passar. É Pauli. Valeu, meu irmão. Gente, agora eu vou tentar tirar a Laíne de lá de dentro. Que ela tá conversando com ela, tá bom? Vai tu, senta lá. Na hora que ela entrar, você chama ela pra fora. Vai, vai, vai. Faz teu nome. Faz teu nome. Vamos que vamos. Time dos meninos. Time dos meninos. Time dos meninos. Vai, vai, vai. Baixa. Puxa ela sair, espera, ela sair. Não, eu acho que se ela sair, ela vai querer vir junto. Não, calma. Vai você, vai, já. Não, eu já tô... Eu já tô vacio. A gente tá filmando ali da janela, mas não tá dando pra ouvir. Você vai ter que... Eu pensei nisso também. Mas pega um copo. Pega um copo, você não volta lá de migué. Volta com o copo. Aí você vê e fala, vou deixar vocês dois sozinhos aí. Vocês estão conversando. Lari, chega lá com o copo e fala, vocês estão no clima, eu não vou atrapalhar. E sai, põe o celular pra gravar já. Já põe pra gravar. Já tava aqui. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Mamãe, não pode ter uma pena não, peraí. Tão negais. Meninão, tá. Tá, tá. Isso também é gente boa. Eu? Isso é só, então. A gente tá muito mais. Vai ser muito bom. Doce de alguma menina? Não, não sei. Ué, como não sabe. Não sei. O que a gente chama mais atenção? Ah, eu gosto de tudo assim, mas... Eu gosto de loira, né? Hum. O que a gente vai ser isso? O que a gente vai ser isso? O que a gente vai ser isso? Vai ser da verbinha, tá bom. Boa noite, a marcha. Tem que ir até ver os meninos. Claro. Nós estamos numa disputa. Os meninos vai estar... Os meninos, que aliás. Ah, tipo assim, acho que a gente está vindo para trançar, né? Gravar vídeo aqui no canal. O que aconteceu? Ah, o Ken, o Ken é legal, né? Mas ali não é o momento. Eu só também não consigo. Eu quero que você nem nada dos estipulados. Vai, menina, é difícil. Então você quer? Isso. Quer, eu quero, mas agora não é o momento. Ah! Ela falou o que quer, mas deu um fora. Eu não entendi nada. Você acha que não me sentou. Quem está já na frente? O que é 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 na frente? Ah, ela é profissional. Ela está aqui gravando. Eu só ouvi, eu quero, mas agora não. Os dois, eu vi queiro. Está nervoso? Ah, você é muito fofinho. Ah, por favor. Não, eu não entendi nada. Eu não entendi nada fora. 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 Eu não entendi nada fora, mas eu não entendi nada fora. Ah, eu não entendi nada. Não entendi nada fora. Não entendi nada fora, mas eu entendi nada fora. Mas o que eu entendi nada fora. Isso, para dar certeza. Isso. Vamos falar com ele também? Vamos falar. Estou falando fora. Estou falando fora, eu acho. Eles nos beijaram, acho que estão falando fora. Será que foi fora? E aí? O que aconteceu? Você veio meio que um forinho aí, né? Mas eu vi um quero. Eu vi um quero. Ah, eu... Eu vi um quero. Oh, pera aí. Vai lá para ela não vir para cá. Vai lá, vai lá, vai lá, para ela não vir para cá. Fica conversando com ela. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, para ela não vir para cá. A gente ouviu um quero, eu quero saber essa parte. Ah, profissional, gente. Eu já dei esse migué pra não ficar com alguém. Mas eu não sei. Ele fez o desafio e eu vi um quero, então... Ele tava vermelho, ele tava muito vermelho, mano. Ele sabe que tá gravando, entendeu? Comprei, com excelência. Time dos meninos, vem pra cá. É time dos meninos, sai fora. Time dos meninos aqui, ó. Sai, sai, sai. As meninas tão perdendo. A gente aloprou. Ah, tá bom. Se vocês gostaram, dê muito like. Se inscreva aqui no meu canal. Pancada, lindas.